Todas as sortes de bênçãos, cestou! Acorda, menino! Acorda, menina! Cestou, vambora! Hoje é um novo dia, um novo tempo que começou. E esse novo dia, a alegria serão de todos. É só querer que esses nossos sonhos serão verdade. O futuro já começou. Hoje a graça é sua, hoje a graça é nossa. É de quem quiser e quem vier cestou. A festa é sua, hoje a graça é nossa. É de quem quiser e quem vier cestou. Que maravilha! Viver e não ter a vergonha de ser feliz. Cantar e cantar e cantar a beleza de ser um eterno aprendiz. Ah, meu Deus, eu sei! Que a vida devia ser bem melhor. E já é! Mas isso não impede que eu repita. É bonita, é bonita e é bonita. Deixa eu mandar um beijinho no ombro para os desfeitados. Beijinho no ombro do GG. Cestou! Hoje é dia de paz, me ri! Maravilha de pai! Vamos lá! Agora, seja o líder de você mesmo. Sim, é isto aí. A opinião dos outros não pode mudar o meu caráter, a não ser que eu não tenha nenhum. Eu não posso deixar de gostar de uma pessoa por conta da opinião do outro, a não ser que eu nunca gostei. Eu não posso passar a odiar uma pessoa por conta da opinião do outro, a não ser que eu nunca amei. Seja o líder de você mesmo e não o outro. Todos precisam de liderança. Um país sem liderança é um país que não avança. Um time de futebol sem liderança é um time fraco. Os pássaros têm o líder. Na esfera animal há sempre um líder e um alfa. Os cães são liderados. Os lobos, as suas matilhas, têm o líder. Nós vivemos debaixo da liderança do pai. Mas você tem que ser o líder de você mesmo. Você não pode ser governado pelos outros. Como se diz o dito popular? Você não pode ser uma Maria, vai com as outras. Você tem que ser liderado e liderar as suas emoções. Você tem que estar plenamente convicto. As suas emoções não podem ser lideradas por outras pessoas. Senão, como eu disse e repito, serás Maria, vai com as outras. Eu não oscilo naquilo que eu acredito a respeito de mim mesmo. O meu amor pelo meu filho não está condicionado por aquilo que ele faz de certo ou errado. Assim como o amor do pai não está condicionado por aquilo que eu faço de certo ou errado. Ele me ama de forma incondicional. Ele pode até me disciplinar por conta do meu erro. Ou me galadoar de acordo com as minhas atitudes positivas. Mas deixar de me amar, jamais. Por quê? Porque ele é o líder sobre a minha vida. A relação do pai comigo não consiste no meu erro. Não consiste na forma que eu acerto. Consiste no seu amor, na sua convicção de que nada me separa dele. Ele é o meu líder. Eu não posso oscilar nas minhas emoções comigo mesmo e não com aqueles que eu digo que são os meus amigos. Eu não tenho uma relação com os senhores por aquilo que os senhores fazem ou deixam de fazer. Eu tenho uma relação que foi fundamentada no respeito, no amor, não aquilo que você faz de certo ou de errado. Porque senão eu deixo de te amar por opiniões. Eu deixo de te amar por aquilo que você faz, não por aquilo que você é. É exatamente este o problema do ser humano. É exatamente este o problema que você sofre. Foi por isso que você foi traído. Foi por isso que você foi enganado. Foi por isso que te rejeitaram. Foi por isso que te abandonaram. Porque a relação com você consistia apenas naquilo que você estava fazendo de certo ou errado. Como a opinião do outro oscila a respeito dele mesmo e de você, eis o que você sofre, o abandono. Mas se você aprender que você deve ser o líder, o seu líder, e não ser liderado pelos outros. Não ser Maria vai com as outras. Não emprestar aos seus ouvidos as emoções negativas e por elas ser conduzido a tomar atitudes que contrariam o seu próprio interior. Pessoas que tomam atitudes conduzidas por aquilo que ouvem, não sabem se é verdade, não verificaram a veracidade dos fatos, aceitaram fake news a respeito do outro como verdade absoluta e as suas emoções oscilaram. Deixaram de amar, porque na verdade nunca amaram, deixaram de ajudar, porque na verdade nunca ajudaram com sinceridade. Por quê? Porque foram liderados por aquilo que as pessoas falaram. Porque foram liderados pelas emoções dos outros, pela circunstância alheia. Foram liderados pela fofoca, pela calúnia, pela contenda. Eu ouvi falar alguma coisa do meu irmão. Como eu já procurava alguma coisa contra o meu irmão. Como eu já tinha ódio do meu irmão. Como eu já não gostava do meu irmão. Como eu já estava ferido com o meu irmão, eu aceitei a opinião alheia, sendo liderado por isso, sem ao menos procurar a veracidade do fato. Isto é terrível. Isto faz com que o espírito do pai se entristeça. Isto tira o brilho da vida. Porque aonde você passa, você deixa um rastro, como um cometa, de destruição nas suas emoções. Você passa a ser liderado pelo outro. Deixa de ser o líder de si mesmo. Na verdade, você queria era amar. Você queria era perdoar. Mas como você não é o líder das suas emoções, você deixa se levar por esses sentimentos tóxicos, destrutivos e que, na verdade, fica em conflito com a voz da consciência do bem dentro de você que pratica o mal, porque não lidera bem as suas emoções e acaba sendo liderado com as outras. A expressão chula é essa. É a Maria vai com as outras. Eu ouvi falar, eu ajo em cima daquilo, sem procurar saber a veracidade dos fatos e desqualificando toda uma vida de amor e de amizade construída através do espírito do pai. Eu tenho plena convicção que o que você quer é viver dias felizes. Eu tenho a plena convicção, porque senão você não estava acompanhando o trabalho deste canal. Eu tenho a plena convicção que você quer ser uma pessoa muito melhor do que foi até hoje. Eu tenho a plena convicção que você quer reestruturar a sua vida, viver dias felizes, amar a si mesmo e os outros e aonde quer que você passe. Ao invés de deixar um rastro de destruição, você quer ouvir a voz do pai a te guiar, a te conduzir. Você quer ser guiado em triunfo e viver em perfeita vitória. Porque é isso o que o pai tem para quem lidera as suas emoções. E vou repetir, a opinião do outro não pode mudar o seu caráter, a não ser que você não tenha nenhum. A opinião do outro não pode mudar a forma que você goste de alguém, a não ser que você nunca amou de verdade. Você é conduzido pelo Espírito do Pai e o Espírito do Pai impere você a suportar uns aos outros em amor, não ser vingativo, que não tem nada a ver com o Espírito do Pai, a você não odiar, a você andar o curso da vida enquanto a humanidade segue o seu caminho. Eu espero que você aprenda a governar as suas emoções. Não ande pelo que os outros falam. Não olhe com os olhos do homem calumniador, do homem que contende. Não ande com os pés dos homens maus, com quem faz veredas tortodas. Ande com a mente de Cristo, com os olhos da fé e os seus ouvidos emprestados apenas àquilo que edifica. Seja o líder das suas emoções, porque a opinião do outro não pode mudar o seu caráter, porque eu sei que o seu caráter é um caráter cristão. No melhor dia de nossas vidas, eu já recebo você reinando em vida e em perfeita vitória, um fim de semana próspero, feliz e abençoado. E vamos nessa, porque nós temos o direito de viver o melhor do Pai para nossas vidas. Melhor fim de semana, graça eterna. Sérgio de Bel Forresto, todo junto. Assim é graça eterna.